Oi, meus amores! Estamos aqui com mais um vídeo no canal. E hoje é um vídeo muito legal, sabe por quê? Por quê? Hoje tem... Colherzinha, colher e colher... Oh, não! Cara, eu tô só mostrando pra vocês daqui o tamanho das nossas colheres. Temos aqui a colherzinha, tamanho normal. Colherzinha. Colherzinha. A colher, tamanho... A colher já é um colherão, porque essa aqui é a colher de sopa, isso aqui. Não, o que é de sopa? É de sopa. É de sopa. E temos aqui... Aquela ali é um ônibus. Isso aqui é de pegar arroz, velho. É colherona! É de pegar arroz, né? Um osso servil, os pratos... Gente, é porque não tinha uma outra maior. E aí, vai ter que ser essa? Aí você falou, ah, vamos usar esse... Mano, quem pegar isso aqui? Ah, isso aí pode alimentar boia, não. Tá muito lascada, sério mesmo. Mas enfim, esse é o vídeo. Aqui nós temos a nossa cumbuca, que vai decidir o que a gente vai tirar, entendeu? Mas, antes de qualquer coisa, deixa muito like nesse vídeo. Se você não deixar like nesse vídeo, você vai ser azarado neste ano. É verdade. Deixando não. Vamos lá, vamos lá. Remexe, remexe. Tira. Dá uma pessoa olhar, Victor. É. Colherzinha, tirei colherzinha. Colher! E o Guia tirou... A colher tá com a mão da cabeça deles! Não! O que é Z? Sim! Não sei. Vamos para a primeira rodada e vamos ver o que que vai vir, gente. Primeira rodada, nós temos Danete, meus amigos. Danete. Mais conhecido como... Danete. Danete. De chocolate. Ó, eu vou comer, eu vou comer. Vai, primeiro colherzinha. Já foi. Dano, é pra sentir o gosto, né? Que é muito pouquinho colherzinha. Agora o meu colher já dá, tipo, pra sentir um negócio. Eu fiquei com vontade. Minha vez, eu vou dar uma colherada. Um, dois, três e... Mas eu fiquei com vontade, cara. Hum, hum. Eu fiquei com vontade. Eu não sei nem se eu consigo abrir a boca. Gente, eu amo Danete. Danete é muito bom, mano. Juro, pelo amor de Deus. Agora, colherzona! Foi, Luz Espacial. Você não gosta de Danete, mano? Eu não sou muito fã, não. Mas é que eu tenho classe, né? Por isso que eu tô... Eita! Caraca, isso aqui parece um... Não vou que eu pegar mais colherada. Agora vocês vão ter que... Lamber a colher que eu lamber. Você tem corte, meu bem. Isso aqui vai ter que ser... Olha a produção, olha a produção. Produção, cadê a louva? Olha. Cadê a louva? Tá suja isso aqui. A nossa produção tá ajudando aqui, produção Carol. Muito obrigada pela apresentação. E aí, Carol? Não tem um guardanapo? Bom, essa primeira rodada... Meu Deus! Essa primeira rodada eu gostei bastante, porque eu gosto muito de Danete. E eu fui na colher. Então a colher é de boa. E Danete é fácil, velho. Aí ele derrete na boca, mas você nem vê. Não, eu vou ter isso. Agora eu tô sentindo que tem coisas piores pra mim. Isso. Não piores, mas da colher é de boa, vai ser triste. Entendi. Então vamos pra segunda rodada. Ai! Bom, segunda rodada a gente tem que tirar aqui então na cumbuca. Eu vou jogar pra cima, quem pegar pegou. Então vai. Um, dois, três e... Caramba, cadê? Não, deixa eu ir. Ó, caiu no chão, velho. É o seu. Por que você quis ser o meu? Porque foi pro teu lado. Ah, se for ruim, não quero não. Tem chance de ser ruim, porque já tem uma coisa... Você trocou, João Vitor? Você trocou! Ele trocou! Ele trocou! Ele trocou! Ele levou quase tempo! Mano, você trocou! Quer ver? Olha lá. Então vai. Não, não, não. Eu troquei! Eu troquei. O meu dente! Cuidado! Yes! Tá bem? Tá bem. Dá isso aqui. Fica quieta. Fica quieta. Para, o meu é colherzinha. Dá essa porcaria. Colherzinha! Eu! Papai! Colherzinha pra mim! Colher pra você! Colherona pro João! Vai, eu me barreia! Mano. Já chegou como? Não. Vitor, tá estragando a produção, velho. Caraca! Isso aqui é Nutella, né? Isso. Isso aqui vem na medida certa, hein? Ah! Você já tá comendo, cara? Só pra preparar. Você tá reclamando ainda? Não. Você quer trocar. Vai, mano. Bom, vou começar então, já que o meu é colherzinha, né? Vai, mano. Minha vez aqui de começar. Ah, isso aqui é só um cheiro. Não, isso aí é um teste. É uma degustação. Um, dois, três e... Isso aí é degustação de sorvete. Quer experimentar o saborzinho, né? Queira. Meia. Aqui, já tá amarradinho na boca. Aí, quatro horas da tarde, você já tá de bula. Aí, eu... Põe em dó. Não, e aqui eu vou correr uma maratona aí de 30 quilômetros e eu sempre preciso de energia. Cara. Eu te dou tempo pra você terminar. Não precisa comer tudo de uma vez. Não, vamos de tudo. Não, calma. Mano. A gente vai passar mal. Cara, esse aqui já deu uma amarrada na boca. Imagina isso aí. Ele vai passar mal. Ele vai passar mal. Meu Deus do céu, gente! Essa foi uma rodada muito difícil, mano. A próxima... Eu tô com medo. Sério. Olha. Nossa senhora. Vamos ver qual que vai ser a próxima. E eu espero que eu tire colherzinha de novo. Enquanto isso, eu já ouvi pra passar mal. Olha que você se arrependeu. Olha isso. Que tristeza. Eu me arrependi um pouco porque eu não tenho como... Próxima rodada. Terceira rodada. Vamos ver o que a gente vai tirar. Nossa. João Vitor, culherona. Vamos, vamos, mano. Então eu vou dar e eu escolhe. Tá, obrigado. Nossa. Ah, não. Vai, 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 vai. Vai, que eu tô com tudo. Vai, que eu tô com tudo. Taca tudo em cima, culherzinha. Taca tudo em cima. Para. Vem, vem. Navega na cima. Nossa, olha essa safadeza. Olha. Nossa, esse lado tá muito. Ai, que safadeza. Mano, olha como tá pesado, velho. Não, segura aqui pra você ver. Tem uns 500 gramas. Tem uns 500 gramas. Deixa eu ver. Tem uns 500 gramas de coisa aqui, velho. Cara, eu tô muito igual de chocolate. Então essa aqui é perfeita pra mim. Vai, eu vou me tirar a primeira vez. Colherzinha. Tô lotado de chocolate. Então, cara, isso aqui é maravilhoso. Nossa, eu amo doce de leite. Mas, pô. Muito melhor, gente. Muito melhor. Só que parece que nem é doce isso aqui, mas é tão doce que eu não tenho. Vai ter terminado, hein? Então... Você vai apreciar, né? Eu vou começar o meu. Não, o seu primeiro, né? Depois eu vou. É, o bocão, o bocão. Não, eu não quero apreciar. O doce de leite é argentino. Gente, eu vou começar já, porque o meu vai demorar muito. Não, aprecia. Vai de uma vez. Esse boazão de sabores. Muito doce, né? Nossa, eu tinha que ver a nocelos pra fazer isso aí. Tô ficando muito triste. Olha, o meu vai demorar muito. Não, no céu. Sério. Não, o meu não terminou. Boa. Já acabou também. Uai. Não, óbvio. Terminou e agora vamos esperar sete horas. Parecia que ela ia mandar tudo pra dentro. Ela arrependeu no meio. Você consegue, né, Moscó? Vai. Você ri dos outros, mas às vezes, quando você ri, o mundo significa que você vai rir primeiro. Mas senão vai ser ri do último. O mundo é como... Não, calma. Não precisa de um tempo. O mundo é como uma roda gigante. Uma hora você tá em cima, rindo. Vou pegar o cesta aí embaixo. Gente, eu vou precisar de um tempo pra terminar. Mas eu vou terminar. Vai, Namoscone. Falta só duas ou três. Mano, juro eu não aguento mais. É sério. Aqui, ó. No meio, em cima, embaixo do lado. Você tá mandando provavelmente umas sete mil calorias pra dentro. Mas é bom, sabia? Eu vejo muito que esse culturismo usa o gelente. Antes de fazer um treino de 12 horas. Provavelmente correndo daqui até o Sudão. Gente, sério, eu acho que eu engordei uns três quilos só nisso. A gente vai dar 287 voltas no campo depois desse vídeo. Eu não aguento mais. Meu Deus do céu. Tem mais rodada? Tem a última rodada. Meu Deus do céu. O que que é agora? Não sei. Não sei. Mas vamos tirar já o papel? Vamos. Vamos tirar o papel aqui. Tá faltando papel aqui, hein? Vamos tirar. Vou dobrar aqui. Vamos tirar o papel. Ô, mandarin, escolha aqui. É, deixa a mandarin, escolher. Não, mas não. É, dá um olhar e escolher. Dá pra ver se eu não caio ali deitado. Ó, pega aí, Caio. Vai lá, cara. Tá merda, cara. Vai voando lá de lá, Carol. Pronto. Não tô olhando. Eu vou jogar assim. Como assim? Assim. Caiu um. Caiu dois. Eu acho que eu me treinei de novo, tá? Eu entrei. Yeah! Eu já joguei. Mano, colherona. Ai, eu falo. Mas calma, agora é bom. Nossa, tá lascada. Agora é bom pra caramba. É bom, vai virar, vai virar, vai virar. Sorvete, cara. Ela entregou um iceberg pra você e falou, ó, agora é bom. Ela nem vai congelar a cabeça. Ela entregou um iceberg pra ela e falou, ó, que tristeza. Olha que tristeza. É um bichuru, cara? Isso aqui realmente é um. É que eu tô muito cheia, velho. É, eu também tô. O Ian, não pegou uma colherona? Peguei sim. Pegou a primeira. Só. Ué. Nossa, já foi. Sorte. Qual que é isso? O quebrou bem? É gostoso. Eu escutei. Chablito. Horrível. Não. Desculpa aí, a marca de um curso. Horrível, mas eu gosto de baba de cachorro. Caraca. Tem gosto de baba de cachorro. Você já comeu baba de cachorro? Ah, pronto. Não, acho que você nunca levaram a lambida na cara do cachorro. Eu nunca lampei. E aí lambeu a lambida assim. A barra. Sorvete, eu comer. Tô muito triste, irmão. Tá com gosto de espuma. Não é que a parte branca não tem gosto de nada. Não é que é só umas bolhinhas, não. Espuma. Nossa, você lascou assim. Você lascou, né? Não é por nada não. Pegaram a mesma colher que eu comi. Ah, que novo. Pegaram. Que novo. Tá lavada. Graças a Deus. Que não é... Esteralizada e tudo. Que foi a primeira rodada, viu? Nem lembro. Da NET. Da NET. Olha, dá pra ver o da NET daqui. Quer, Ravito? Quero. Uma colheradinha só. Quero fechar o bico. Fechei. Os orbeis do sorvetinho, que delícia, viu? Cara, eu acho que eu nunca fui tão triste num vídeo. Se lascou, né, moço? Cara, você se lascou muito. Olha, eu comecei bem e aí foi caindo, entendeu? Não, eu tenho sido umas, cara, umas quatro calorias. Ah, sei lá. Nem vou pensar mesmo, porque, olha, eu tô passando mal, gente. Sério mesmo, tô passando muito mal. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de serviço aqui de segunda, às vezes, às 7 horas da noite, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.